Hoje também nesse vídeo eu vou falar da importância de quais são as grandes razões de se dar feedback. Por que é importante dar feedback? Eu vou falar pra você no final desse vídeo quais são os três principais tipos de feedback. Fala líder, seja bem-vindo! Hoje então nós vamos começar esse vídeo trazendo as respostas de verdadeira e falsa das afirmativas do questionário de ontem, segundo o ponto de vista científico e segundo o ponto de vista prático de muitos líderes e de muitos CEOs já que foi publicado num livro chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Se você quiser saber mais é só procurar sobre esse título e você vai ver. É um livro fantástico, fala muito sobre feedback e que vale a pena. Relembrando, eu vou fazer a afirmativa da semana passada, do vídeo de ontem e vou dar a resposta segundo esses pontos de vista que eu já falei. Primeira afirmativa. O feedback positivo reforça um comportamento aprovado e o feedback corretivo indica necessidade de mudança. Verdadeiro. Perfeito. Se você responder o verdadeiro, é isso mesmo. O feedback positivo, ele é pra reforçar. É pra você fazer com que a pessoa repita aquele comportamento. Dois. Só é realmente necessário dar feedback quando algo dá errado. Afinal, espera-se que as pessoas tenham um bom desempenho e um comportamento adequado. Falso. Ninguém é obrigado a nada. Não crie expectativas em pessoas. Você tem que ser um líder 360 e você não pode partir do óbvio. Você tem que dar feedback em todos os momentos, não só quando algo dá errado. Por isso que construiu essa cultura de feedback ligada a ferro-back. E não há realmente evolução em desenvolvimento das pessoas. Três. Se você fosse obrigado a dar apenas um tipo de feedback, não hesitaria em dar o feedback positivo em vez do corretivo. Hum, Júnior, como assim se eu ficar fortalecendo muito? Cara, ixi, não sei. Qual é a resposta que o livro do Preciso Saber Se Estou Indo Bem deu? Verdadeiro. Se você escolher pelo feedback positivo, você reforça o comportamento desejado e tira o foco do problema. Mas desde que você tenha que escolher apenas por um, se você fosse obrigado. Mas não tem só um. Tem mais dois tipos de feedback que você pode dar. Então, nesse exato momento, é importante você valorizar o que a pessoa está fazendo bem feito. As pessoas precisam saber se estão fazendo certo, se elas estão no caminho certo. Os líderes convencionais, eles focam no problema. Por isso, eles não dão feedback daquilo que está dando certo, só do que está dando errado. 4, 4, 4, 4, se os seus comentários sobre uma pessoa se concentram no que ela faz bem, ela certamente se tornará uma pessoa consciente a respeito da sua performance. Verdadeiro. Júnior, mas se eu ficar enchendo muito a bola, seja verdadeiro com a pessoa. Seja brutalmente honesto, nada de ficar inventando coisas. Se você tem que reconhecer uma coisa bem feita, seja honesto, seja verdadeiro. A farsa e a mentira, as pessoas detectam isso aí. 5, 5, 5, ao dar feedback corretivo com o objetivo de modificar o comportamento de alguém, não deixe que a outra pessoa assuma a total responsabilidade do que fez. Hum, complicado isso aqui, Júnior. Se eu sou líder dela e ela fez, eu não tenho que assumir junto. Hum, primeiro. É falso. Você tem que permitir que a pessoa assuma a responsabilidade do que fez. Mesmo que você seja o líder dela na equipe, você vai assumir a responsabilidade perante o seu superior. Mas naquele exato momento, você precisa fazer com que ela gere responsabilidade e gere aprendizado nessa pessoa. É de total responsabilidade dela assumir as consequências do que ela fez. 6, 6, ao dar feedback você deve ir fundo nos detalhes, concentrar-se em comportamentos específicos e não basear-se em assuntos genéricos. Verdadeiro, cara. Você tem que ir no alvo. Você tem que falar das coisas que a pessoa fez. O que de fato essa pessoa é, ela é um ser humano. Ela tem comportamentos indesejados. Você precisa ir no alvo, descrever o que a pessoa faz. Por exemplo, é importante deixar claro agora que não é que a pessoa te irrita. Você se irrita com o que ela fez. E isso é muito diferente. Por isso é importante você descrever qual é o comportamento que ela tem que te irrita. Se ela vai trabalhar na sua equipe pensando em eu permitir que ela continue com alguns comportamentos, se eu sei o que ela pode fazer para mudar. 7, 7, 7. O feedback corretivo deve ser empregado para modificar um comportamento ineficaz e inadequado. Perfeito. Você vai corrigir a pessoa. Você vai tratar do comportamento que ela tem que fazer. E o feedback corretivo é para mudar isso aqui. Por exemplo, eu tinha uma vez um gerente de uma loja muito grande que falou que um dos vendedores tinha o ato de arrancar o pelinho da sobrancelha enquanto atendia. Isso é um comportamento. A pessoa não é um arrancador de sobrancelha. Ela tem um comportamento de arrancar. E ele chegou e falou assim, cara, você precisa mudar isso aí. Estava reparando você atendendo e daqui a pouco você vai estar sem sobrancelha. Oitava, apesar de não ser prejudicial quando empregado de forma apropriada, o feedback corretivo não é uma experiência particularmente agradável. A pessoa que recebe ficará no mínimo na defensiva ou então constrangida. Verdadeiro! Imagina você, na altura do campeonato agora, no auge da sua carreira, ter que ouvir um feedback corretivo. E olha, vamos pensar no seguinte cenário. Imagina uma pessoa que já é um baby boomer, nascido lá na década de 50, começo de 60, e ele recebe um feedback corretivo de um cara de 75, igual eu. Misericórdia! Nessa altura do campeonato, um feedback corretivo é no mínimo constrangedor. Por isso, por isso, você deve se ater a comportamentos e não a pessoa. Nove! Ao dar feedback positivo, descreva com clareza o comportamento ou o resultado gerado pelo tipo de comportamento que você gostaria de ver repetido. Verdadeiro! Assim como quando eu vou corrigir, eu preciso descrever. Quando eu vou elogiar, eu também preciso descrever. O que essa pessoa faz? É o seu sorriso, a sua atenção, a sua maneira de cumprimentar a pessoa, ou a sua maneira de ir no seu ato de receber a pessoa até a porta do nosso escritório, até a porta da nossa empresa, até a porta da nossa loja. Isso é um comportamento, parabéns, é descrever exatamente. Décimo! 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 O feedback corretivo funciona melhor quando aplicado a comportamentos específicos imediatamente após o corrido. Verdadeiro! E aqui vem um detalhe. Júnior, o que eu faço quando eu tenho um problema e está no final do turno já é tipo, seis da tarde, oito da noite, dez da noite, enfim, o que eu faço? Se está no final do turno, tudo bem, termina, vai embora, vai pra casa, mas não inicie o dia seguinte sem mencionar o que ocorreu. Isso é fundamental. Tem que fazer isso. Se você aconteceu no começo do período de trabalho, antes de encerrar o período de trabalho, deve-se ater esses detalhes e chamar a pessoa para que seja dito o que aconteceu. Não pode deixar, às vezes a pessoa deixa... Às vezes eu vejo empresas que têm avaliação de desempenho uma vez por ano. Olha que insano! Chegar dezembro do ano e a pessoa começar a falar de coisas que você tem lá em janeiro. Caraca, às vezes eu não lembro o que eu almocei no domingo passado. E olha que no momento que eu estou gravando agora é sábado. Não faz nem uma semana. Você acha que a pessoa vai lembrar do que ela fez em janeiro, se eu estou em dezembro? Tô 11 meses depois? Isso é muito insano. Por isso é importante você estar acompanhando diretamente a sua equipe. Para nós encerrarmos o vídeo de hoje, por que é importante oferecer feedback? O feedback é uma das técnicas mais poderosas de comunicação. Quando você oferece feedback para a pessoa que trabalha junto com você, você está gerando respeito, confiança, credibilidade. Você está mostrando que você está presente para falar com a pessoa. Uma outra vantagem de se dar feedback constantemente, quando a gente não dá retorno para as pessoas, elas se sentem rejeitadas. E realmente elas reagem com baixa produtividade e começam a ter um comportamento inadequado. Por isso, se a sua equipe está com baixa produtividade, você não está tendo resultados aqueles que você deseja, chances são que a primeira coisa que você precisa olhar e perceber é que talvez você não esteja dando feedback na medida que a sua equipe está querendo. Uma outra vantagem muito importante, o feedback positivo, ele tem efeitos curativos na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa passa uma vida esperando o reconhecimento de uma pessoa próxima, de uma pessoa da família, de uma pessoa muito amada, e não tem. E acaba recebendo isso de uma pessoa do trabalho, uma pessoa de fora, e isso transforma a vida dela. Transforma a vida dela. E temos um detalhe, eu conversava recentemente com um amigo meu que trabalha com marketing digital, e a gente falava das necessidades humanas, e a necessidade da significância, do reconhecimento é muito importante. E isso transforma a vida da pessoa e coloca ela mais em ação. Uma outra coisa importante, por que feedback é importante? Porque você desenvolve a habilidade de dar retorno, e o líder de 360 que desenvolve a habilidade de dar retorno, ele também desenvolve as pessoas para que elas dêem retorno daquilo que elas estão fazendo. E o mais interessante disso tudo é que você também pode desenvolver a habilidade de fazer uma leitura da pessoa, de como ela está, de como ela reage, de como motivá-la, e isso é uma habilidade. Se é uma habilidade que você pode desenvolver, dar feedback faz parte desse processo de crescimento. Uma outra coisa importante do feedback, que se você desenvolve a habilidade de dar feedback, da forma que eu vou explicar no vídeo de amanhã, você começa a desenvolver também a competência de perceber aquilo que está funcionando. O ser humano tem uma habilidade muito rápida de perceber aquilo que não está dando certo. Você conhece pessoas assim? Conhece, né? É incrível. Às vezes a pessoa contrata uma diarista, ela tem a capacidade, a pachorra de jogar com a sujeira dentro do sofá para ver se a pessoa removeu o sofá para fazer limpeza. Mas não olha o quadro que está limpo, a casa que está limpa, que está cheirosa, o perfume que ela colocou na casa. Nós somos muito mais rápidos em perceber aquilo que está errado, os defeitos, do que perceber aquilo que funciona. Quando eu treino o feedback, isso cai por terra, eu consigo enxergar novas possibilidades com isso tudo. E o feedback, ele é um nutriente. Assim como a terra precisa de nutrientes para produzir frutos mais, e a semente quando chega na terra precisa ser nutrida por isso tudo, o feedback também se torna uma nutrição. Quando você treina, quando você pratica, quando você expõe, quando você exerce, quando você estimula o feedback, o solo que você vai trabalhar está mais nutritivo, está sempre preparado, está sempre arrumado para receber uma nova salva. Faz sentido tudo isso? Esse vídeo realmente ficou bastante longo, é porque é um conteúdo bastante especial para mim, transforma a vida das pessoas ao seu redor e por isso eu quis compartilhar com você. No vídeo de amanhã, nós vamos começar a falar dos três tipos de feedback que cientificamente foi estudado e foi publicado de uma forma que são os três mais eficazes. Se você me ver amanhã, você vai começar a aprender os tipos de feedback. Antes de eu sair daqui, eu gostaria de perguntar para você, o que você tem recebido ultimamente? Ferro back, love back ou feedback? Responde para mim nos comentários desse vídeo e eu te vejo amanhã começando o falar sobre os feedbacks. Até amanhã!